O quadro Selvagem ao Extremo do biólogo Richard Rasmussen no Domingo Espetacular agora está em DVD. São cenas inéditas do fascinante mundo animal registradas por um apaixonado pela natureza. Richard revela a biodiversidade e incríveis aventuras por todos os continentes. O prazer de estar junto à natureza. Ah, bichão! Essa é uma raia! Com o contato com animais selvagens. A cada viagem, uma descoberta. Nunca teve um acidente grave, a gente espera que continue sendo assim. A gente é muito consciencioso no nosso trabalho. Agora, ele envolve algum elemento de risco, como outras profissões envolvem. Fecha a caixa! Não está bom de mudar, fecha a caixa então. Vamos sair então! No quadro Selvagem ao Extremo, exibido no Domingo Espetacular, O Richard tem a missão de mostrar as curiosidades do mundo animal e aproximar o público desse universo que é tão distante. É isso que ele apaixona mais, essa coisa que ele vai lá, beija os bichinhos, né? É uma coisa bem chocante. Nós gostamos muito. Dá a mensagem direta, ele faz a coisa com simplicidade, com verdade. Ele parece não ter medo de nada. Encara todos os bichos que aparecem no caminho dele, até os mais estranhos. Muito bom isso! Olha os olhos desse sujeito, cara! Antes de ser aventureiro, o Richard era economista, vivia atrás de uma mesa de escritório. Há oito anos, ele resolveu mudar de vida. Investiu na paixão que tinha pela natureza e pelos animais. O resultado não podia ser outro. Aventura pelos quatro cantos do mundo. Agora eu sou feliz, né? Você quer dizer... As expedições do nosso Selvagem estão agora em DVD. A primeira série da coleção Biomas do Brasil é dividida em três partes. Cada uma tem 130 minutos de duração. Um bate-papo com fãs marcou o lançamento da Record Entretenimento, que aconteceu hoje numa livraria de São Paulo. Eu gosto de todo o trabalho que ele faz, dos animais, a maneira como ele lida, como ele apresenta. É incrível! Um incentivo para futuros aventureiros. É que eu quero ser biólogo também, né? É espetacular! É incrível fazer tudo o que ele faz, sem ter tanto medo, sem querer desistir mesmo. Ai, ai! Ele tem dentinho desafiado.